Salve galera! O voto é obrigatório e é por isso que hoje, em dia de eleição, eu estou aqui na praia e o tema desse vídeo vai ser ninguém se importa e defende você porque é muito difícil ser livre numa sociedade de escravos os idiotas não querem ser livres, eles querem fazer parte de alguma coisa a qualquer custo e defendem políticos, celebridades, jogadores de futebol, times, como se fossem algo totalmente importante mas quem que defende essas pessoas? Quem que defende você ou se importa com você? essa sociedade imunda que não é e ainda querem te alienar a pensar num coletivo imaginário, num todo, todo mundo mas nunca em você mesmo, que eu vou estar explicando isso mais pra frente e a real é que, pras pessoas, pra essa sociedade, você não vale nada você vale o que você tem e para o Estado, a sua vida é insignificante e o seu único objetivo é contribuir, pagando impostos e tem mais ainda mesmo quebrado e desempregado e sendo extorquido pelo Estado eles querem que você gere mais escravos igual o tal papo lá do Pablo Marçal que vem com aquele papo que o homem solteiro, sem filhos, é disfuncional na sociedade eles querem te obrigar a se reproduzir e ao mesmo tempo criam leis imundas pra ferrar principalmente com os homens seja na divisão dos bens nas pensões alimentícia e até no âmbito processual penal e as escolas não saem do maldito método Paulo Freire e ainda usam da mídia pra propagar todo o artista lixo possível com ideologias imundas para as crianças os professores colocam até funk pras crianças dentro da sala de aula, cara é tudo pra ferrar, pra emburrecer e ninguém se importa com ninguém e pra todo lugar tem faculdades, cursos técnicos mas não tem nada pra apoiar os recém-formados a se ingressarem no mercado de trabalho mas enfim, não é? pra que os políticos vão fazer alguma coisa? se o povo fica defendendo eles e outra já que votar é obrigatório pagar imposto também é por isso que o serviço público é de péssima qualidade você querendo ou não você vai ser obrigado a pagar por tudo e pra todo lugar que eu vou aparece um idiota tentando me pruxar pra mesma bosta que ele só de você falar que você não foi votar você já é visto como um bicho se você fala que você não gosta de futebol você é um cara estranho se você disser que você não conhece não gosta desses artistas lixos que a mídia fica vomitando goela abaixo pra gente, você é um esquisitão e tudo isso só tem um objetivo atrasar sua vida tirar o seu foco das coisas importantes no meu caso, por exemplo eu não defendo nada seja direita ou esquerda meu único objetivo é fazer dinheiro ter uma qualidade de vida se imposto é roubo só negar é legítima defesa seja qual governo que tiver eu tenho que estar blindado e sobre o tal bostil dinheiro resolve todos os problemas se você passar a morar num lugar bom lugar decente onde não tem palhaçada patifaria vagabundo você vive bem aqui no Brasil se você tem boa qualificação pra ter um bom emprego não tem que ficar pegando transporte público você vive bem aqui você pode viajar quando você quiser você pode ter uma chacra sossegadinha pra você ir final de semana dinheiro pra você vir na praia e agora o que você ganha seu animal ficar defendendo político se importando com notícias fofocas de celebridades ou defendendo clubes e torcendo igual um retardado se você está ganhando dinheiro com essas coisas me desculpe aí você está no caminho certo você está fazendo sua vida você está usando essas bostas pra ter uma qualidade de vida pra ter dinheiro agora você que dá as caras tapas pra isso e não ganha nada você é um otário e a liberdade é a única coisa que eu defendo um homem ele deve seguir o seu próprio caminho hoje em dia você tem as maiores oportunidades do mundo você pode ganhar dinheiro hoje até jogando videogame você pode transformar os seus hobbies como fontes lucrativas só de você mandar uns 20 vídeos lá no facebook que é mais fácil de monetizar por exemplo você já consegue tirar uma receita você pode se cadastrar como afiliado da amazon da shopee e entre outras e colocar link divulgar produtos e ganhar comissão sobre qualquer coisa que você aprendeu você pode dar aula no conforto da sua casa via skype seja aula de inglês de música de violão até com seus hobbies hoje você consegue fazer dinheiro antigamente pobres não tinham conhecimento de investimentos hoje você pode investir em ações em fundos ganhar dividendos o resto da sua vida ao invés de ficar colocando dinheiro em poupança tem vários outros investimentos que rendem o dobro dependendo de um LCI que você pega com um CDI de 120% de um CDB você tira até o triplo do que uma poupança paga já que em LCI não cai imposto de renda então é ótimo então tem muitas coisas interessantes para se desenvolver para fazer mas ficar perdendo tempo defendendo um bando de idiota sendo que ninguém defende ninguém se importa com você se você cair duro aí amanhã o mundo está pouco se lixando vai ser só seus pais que vão chorar alguns idiotas vão lá no seu velório para pagar uma média que era conhecido que era amigo seu e no outro dia foda-se sempre me aparece idiota também querendo que eu seja o salvador do ocidente é igual o tal papo lá da queda da taxa de natalidade ah porque daqui a 100 anos a falta de mão de obra a falta de pessoas vai acabar com a economia do país foda-se o meu tempo é agora a única coisa que eles se preocupam é com a falta de mão de obra a falta de escravos e vocês tem que tomar cuidado porque tempo é valioso numa sociedade de escravos ninguém quer ver você livre é só você disser que vai fazer alguma coisa aparece um bando de gente com carga negativa ah fazer faculdade não vale a pena tal curso já está saturado já tem pessoas demais no mercado de trabalho todo mundo está fazendo já tem gente demais qualificada que está aí trabalhando de Uber ou que está desempregada que não consegue exercer a profissão e é o seguinte toda vez que você pensar no todo ah todo mundo você está fadado a tomar no cu ah faculdade de psicologia de direito marketing não vale a pena porque todo mundo faz é todo mundo faz menos você seu animal sobre pessoas que se formam e não conseguem exercer a profissão você tem que tomar cuidado com isso porque muitos só se focam em tirar nota às vezes foram lá fizeram tal curso nem sequer estudaram pesquisaram sobre como ser um profissional na área e se lascam mesmo por exemplo você fez uma faculdade de direito você passou no exame da ordem dos advogados do Brasil o que você precisa para exercer a profissão é só montar um escritório ah mas você não tem grana agora então trabalha em qualquer coisa daqui a uns dois anos você monta seu escritório ou se você fez por exemplo uma faculdade de educação física ah você não está conseguindo exercer a profissão trabalhar na área ou dar aula ou ser personal trainer qualquer coisa devagarinho você vai juntando grana você mesmo monta a sua academia na sua vila você é licenciado para isso você tem que fazer as coisas acontecerem quem quer mesmo corre atrás nesse mundo só se fode quem não faz nada quem que fica aí gastando tempo com futilidades ou igual um retardado brigando para ficar defendendo político ou ficar achando que futebol é uma coisa muito importante não é que fica aí revoltadinho porque o time está na zona do rebaixamento quarta-feira jogo domingo jogo dia da semana campeonato inglês italiano e não sei mais o que e outra coisa não fique revoltado com o meu comentário de futebol para mim uma coisa só importante se dar dinheiro uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida também foi fazer dinheiro com tudo se eu estou gastando tempo com tal hobby eu tenho que fazer isso virar dinheiro foi o que eu fiz com a música até hoje uma vez por semana eu toco num barzinho tiro uns 200 300 reais e nenhum conhecimento é perdido tudo que você aprende você pode fazer dinheiro sobre as tais eleições que estão acontecendo não importa quem vai ganhar ninguém vai mudar a sua vida até porque se surgir milhares de vagas no mercado de trabalho não vai adiantar nada se você não tiver qualificações então quem não tem vai continuar ganhando pouco e sem dinheiro qualquer lugar vai ser um bostil eu só busco o meu desenvolvimento e estabilidade financeira e sou um homem blindado também meus carros as minhas coisas é tudo no nome da minha mãe eu tenho uma declaração de renda no cartório como eu sou autônomo que eu sou um homem de 800 reais é o que eu ganho por mês é a minha declaração caso eu tome um processo ou estado tente me ferrar com alguma coisa é o que eu ganho e ainda vou dar declaração de pobreza até o Google ou AdSense dessa monetização do YouTube está no nome do meu pai quanto mais dinheiro no meu bolso e mais modo ghost para mim melhor eu sempre fui meu próprio partido agora quem quer ser idiota ser o salvador do ocidente e ficar defendendo políticos celebridades times de futebol entre outras futilidades vai fundo porque eu me amo e não posso mais viver sem mim beleza galera até o próximo vídeo então